Estamos aqui no asilo de Rincão, asilo São Vicente de Paula. É um asilo bem bacana, bem legal, que tem as suas necessidades, né? Tem as suas necessidades, tem as suas, assim, questões que precisam, estão sempre precisando de apoio, tanto do pessoal, dos empresários, quanto das pessoas físicas, sabe? É bem, bem, assim, interessante a forma que é feito o trabalho aqui e, ao mesmo tempo, o quanto desafiador é, né? Para as meninas. Olha lá a quantia de remédio que eles têm que controlar. Vocês veem eu controlando o remédio da avó, né? A avó toma, atualmente, 26 comprimidos por dia. Olha lá, olha lá a caixinha deles lá, olha lá o tanto de caixinha. Dá uma olhada. Tá vendo? Você vê? Imagina essas meninas cuidando das medicações lá, olha lá o tanto de caixinha. Tá vendo? Imagina elas cuidando da medicação de 23 pessoas. Eu cuido de uma, eu cuido de duas. Do vovô Anésio aqui, né, ó. E da vovô Elza. Tá vendo? Imagina. Imagina o quanto desafiador é cuidar da medicação de toda essa galera. Às vezes precisa de doação também, né? Às vezes, para esses medicamentos. Às vezes precisa de doação. Às vezes você entrando em contato aqui com eles, sabe? Você consegue tirar dúvidas, né? Ver o que pode ajudar, mandar medicamentos. Às vezes o pouco que você faz é muito para outros aqui, viu? É muito. A gente mal sabe, né? Onde que aperta o caldo de cada um. Carlinho. Deixa eu tirar só um minutinho da conversa. Só para eu me explicar um negócio aqui, rapaz. Estou falando com o pessoal que para ajudar aqui é o asilo. São várias as formas de ajudar. Exatamente. Uma das formas é via Pix, né? Nós temos o Gradesco e o Banco do Brasil. Direto para a conta da entidade, né, Carlinho? Direto para a conta da entidade. Está vendo, pessoal? Tudo certinho aqui, ó. Ou direto no site. Ou no site também. Se você acessar lá, lá tem o botão do e aqui. Do e aqui. Já vai abrir a conta. Direto também. Direto também, tá? Uma das coisas importantes que não onera o contribuinte e é muito importante para a gente é a questão da doação da nota fiscal paulista. Todo mundo... Um cafezinho que a pessoa tomar, ela já vai estar ajudando a entidade. Legal. Então, a pessoa acessa a página da Secretaria da Fazenda, tá? E lá ela cadastra o CNPJ do Largo, tá? No caso, primeiro ela vai fazer o cadastro dela. Isso. E aí, lá dentro do cadastro dela, vai ter uma opção de ela reverter todas as doações dela para esse CNPJ. Antigamente, isso era pelo valor. Todo mundo só pegava, né? Pedia nota fiscal pelo valor. Hoje, não. Hoje, isso é feito depois de um rateio, né? E a gente sabe de entidades por aí que receberam até 100 mil reais. E é uma coisa que, assim, muitas pessoas nem vão atrás. É só fazer o cadastro e direcionar para a instituição. Então, a primeira vez, toda vez, quer nota fiscal polícia, quero. Quero. Porque já é automático... Entendi. Aí, na hora que ela vai na boca do caixa, quer nota fiscal polícia? Quero. Na hora que ele vai para o seu CPF, vincula com a entidade. Aqui. É uma forma bacana, gente. Isso aqui é muito legal. É uma forma que está ajudando, que ajuda muito a entidade. Outra coisa é referente ao imposto de renda, tá? Quem que pode usar desse benefício, tá? A pessoa que faz a declaração completa, tá? Certo. Não é todo mundo que faz na completa. Todo mundo faz na simplificada. Certo. Não, existe duas formas. Atualmente, as pessoas já estão fazendo imposto de renda. Certo. Como ela não fez essa opção no ano passado, ela pode, existe, dentro da declaração do trabalho completo, ela pode estar acessando a parte de doação. Então, ela conseguiria já... Esse ano, ao invés dela pagar para o governo, vai reverter 3% nessa declaração já. Então, ela conseguiria, através dessa conta, esse dinheiro é direcionado para o fundo do idoso municipal. Legal. Muito bom. E o ano que vem que vai vir para a entidade. Muito bom. Se a pessoa não quiser fazer nessa declaração, ela pode já se preparar para o ano que vem. Se preparar para o ano que vem, já. Vai fazendo já as doações nessa conta. Certo. E que o ano que vem, isso reverte tudo para a entidade. É bacana, gente, porque é um benefício para o governo federal, com sede ao contribuinte. Na verdade, é o governo que está nos doando. Certo. E, para vocês terem ideia, do ano passado vai vir agora 21 mil reais. Quer dizer, é um dinheiro que pode virar 100, pode virar 200. E ajudar muito. Ajudar muito. Ajudar muito. Ajudar muito. Não é? Sem dúvida alguma. Bem legal, viu? São duas formas de ajudar sem gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Não é? Porque, às vezes, a pessoa... Às vezes, ah, eu estou sem dinheiro. Mas olha isso que as pessoas podem fazer. Uma daquelas... Primeira aqui, que é bem legal, é já cadastrar o seu CPF lá no site da... Da Fazenda, da Secretaria de Fazenda, né? Cadastro, vincula o CNPJ. Aí vincula o CNPJ, né? No seu CPF. E toda vez que você pedir uma nota fiscal paulista, vai ser revertida no CNPJ aqui da instituição, né? E depois também o Fundo Municipal do Idoso, que já... Isso daqui já é uma coisa que é pra quem faz o imposto... Do formulário completo. É, declara... Faz a declaração do imposto de renda do formulário completo. Físico. Físico, não é jurídico. É pra quem faz o completo físico. É até pra um pessoal que faz umas declarações um pouco maiores, assim. Pessoas que ganham... Ganham... É, ganham bem mais. Geralmente também os profissionais liberais, médicos, dentistas, né? Também, entendi. Isso aí é... Eles podem estar usando... Legal. Dessa forma que não vai onerar ele. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Ele só tá revertendo, né? Tá revertendo. Legal, Carlinho. Muito bom. Obrigado, viu, Carlinho. Obrigado. Você vê, pessoal, as formas de ajudar são inúmeras aqui, né? E além do Pix também, né? Além do Pix aqui, ó. Que todo mundo pode estar fazendo uma doaçãozinha. Meu, é assim, gente. É coisa mínima. É coisa mínima. Você vai estar ajudando uma entidade. Um asilo. Você vai estar ajudando os idosos. Você vai estar ajudando, né? Com que eles possam ter condições melhores. Quem sabe um dia a gente venha aqui que essas mesas deles sejam umas mesas mais melhores, uma cadeira melhor, igual que nem aquela cadeira que aquele senhor tá sentado ali agora. Pra essa, aquela ali é mais cara. Ah, quem sabe um dia tem a cadeira daquela ali pra todos, né? Tem uma cadeira mais cara. Entende? Sabe, gente? Eles vão recebendo essas doações e eles vão revertendo isso pra qualidade de vida dos idosos. Eles vão revertendo isso pra fazer a diferença na vida desses idosos. E é isso que é importante, né? Deus sabe o que faz. Ô, Vonézio, você falou que não tava mais feliz. Você falou que morar lá com a avó tá meio difícil morar lá com ela. Eu já preparei o seu quarto aí. Você vai morar junto com o Dinho. É, Dinho, fala aí. Tá lá seu quarto lá, Vonézio. Fala assim, já tem até um retrato de nós dois juntos lá na parede. Verdade, né? Você fala pra ele, Dinho. Verdade. Você vai morar com o Dinho agora. Aí, Dinho. Tava ruim, mas parece que ficou bom lá agora, né, Dinho? É. Por enquanto não. Por enquanto não. Eu te amo, lindo. Ai, gente. É só brincadeira, vô. Só brincadeira. Esse, Vonézio. Esse, Vonézio. Gente, obrigado. Todos participam do vídeo. Todos estão aqui. Quem puder ajudar, colaborar. A gente agradece demais, viu? Agradece demais. A gente sabe quais que são as necessidades. São muito grandes. É de remédio, é de fralda, é de comida, é de leite. Sabe, pessoal? Qualquer ajuda. Qualquer ajuda pra nossa entidade aqui. Olha, tem várias as formas, viu? Várias as formas. Pix, da instituição. Doação aqui de cadastro da nota fiscal paulista. Você pode estar fazendo. Doar também lá pra quem faz a declaração de imposto de renda completa. Você pode estar vinculando pro asilo. Sempre receber 6% do que você vai dar pro governo. Você só vai lá e vai cadastrar. Olha, não quero dar pro governo. Eu quero dar pro asilo. O governo deixa fazer isso. Não é tudo. Mas deixa. Entendeu? Não tá fazendo nada que não pode. Você tá fazendo tudo que o governo autoriza. E parte cada um de nós. E lá é cadastrar e fazer. Sabe? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui participando. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Esse canal que mais cresce no Brasil no mundo. Obrigado por participarem. Por estarem aqui. Estou muito feliz em receber você aqui. E eu aí na sua casa, né? Obrigado. Fica com Deus, gente. Um abraço.